E ae galerinha, tudo aqui que tem o falouzinho, eu vou fazer mais um vídeo. Hoje eu tô mostrando os novos itens aí de casamento que chegou no grau. Com esses chapéus, esses ratos aí, ó, que tão aí, ó, tá aí mostrando pra vocês. Clico no primeiro aí, ó, tem esse chapéuzinho branco. Tem a versão preta também, quem quiser comprar aí, ó, pra 2015. Não tô, tô sem dinheiro aí, pra mostrar. Vou pegar essa coroa. Essas coroa aqui. Um, tipo, um velcro, de colocar na cara, tipo, outro aqui, ó, pra ter tudo relacionado a casamento. Tem esses anel aí, que eu não sei pra que que serve, vou pegar aí, ver que que serve isso. Vou comprar aí. Nem tô com dinheiro pra comprar, mas eu tô mostrando aí pra vocês. Tem esses anel aí, tem um monte de preço diferente aí. Tem essa mulher aqui, tem esse negócio aí, que eu não sei se é doce, que eu acho que é doce. 299 diamante. Diamante não, grava, que eu tô confundindo com o Fikifari aqui, tô, tô gado de ouvir. Agora lá embaixo, grava o que que tem lá embaixo. Vou ver aqui. Descer aqui, porque tem lá embaixo. Tem outra seção aqui, ó. Tem esse velcro aqui, esse negocinho de cor aqui. Essa vela. Essa outra aqui. Bora ver aqui. Porco rosa. Essas comidas aí, né, que eu quiser comprar, 150. E a tela deu uma bugada aí, mas eu tô mostrando isso aqui aí, né, assim. Tem também esses, tipo, um confete pra pôr na casa aí, ó. Daí é pra quem quiser comprar esses negócios. Dá uma bugu a tela aqui, deixa eu sair do jogo. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Tem esse bolo aí. Tem esse negocinho aqui. E o negócio da comida tá bugado aí. Tá bugado, olha lá, negócio. E pra vocês, e esse negócio fica do lado do cemitério, tá do lado do cemitério. Pera da igreja. Pra quem quiser comprar aí. O lado do cemitério, pera da igreja. Uma lojinha que abriu aí. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou.